Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O mercado financeiro reduziu para 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,45%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. 26 milhões de trabalhadores sacaram dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores ultrapassaram as estimativas do governo. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, comentou os números. Acho que superamos as expectativas porque, inicialmente, nossa previsão era de um universo de 43 bilhões de reais e chegamos à liberação de 44 bilhões de reais. Isso porque muitos trabalhadores procuraram as agências da Caixa e regularizaram o cadastro das suas contas e elas se tornaram, assim, inativas. Nós tivemos quase 90% de pagamento de todos os valores e cerca de quase 80% de todos os trabalhadores que tinham direito ao saque das suas contas inativas. E a Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física. No lote também estão contempladas restituições de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Serão beneficiados mais de 2 milhões de contribuintes. O dinheiro estará disponível no próximo dia 15. Para fazer a consulta, você pode usar aplicativos da Receita, para celulares e tablets, ou acessar a página da Receita na internet. E a consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. As reformas do governo federal no setor energético, que incluem desde o fortalecimento da Petrobras e alterações no marco regulatório do pré-sal, levaram o Brasil a alcançar o posto de maior produtor de petróleo da América Latina. O Brasil está à frente de grandes produtores, como o México e Venezuela. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que a produção de 2016 aumentou 3,2% em relação a 2015. Para se ter uma ideia desse crescimento, em 2012, a produção era de 7,5 milhões de barris por ano e passou para 918 milhões de barris em 2016. Essa é a mesma taxa média dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que reúne gigantes do setor, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Garantir um presente e um futuro dignos para crianças e adolescentes é uma pauta prioritária do Ministério dos Direitos Humanos. Para isso, foi lançado um projeto que quer conhecer os detalhes de cada região do país para melhor orientar as políticas públicas. O projeto de caravanas pelos direitos da criança e do adolescente foi lançado no Encontro Nacional de Conselheiros Estaduais e Distrital em Brasília. Cinco grupos formam as caravanas e cada um com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O projeto, que tem previsão para começar em setembro, vai percorrer as cinco regiões do país. A intenção é ouvir o que os conselhos estaduais têm a dizer sobre a situação de crianças e jovens, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social e em povos e comunidades tradicionais. É uma população que necessita de termos entendimento das suas garantias de direitos enquanto um povo, assim como o povo cigano, assim como o povo quilombola, de matriz africana, de ribeirinhos, de pescadores artesanais, ou seja, de todas as crianças e adolescentes pertencentes a esse público que são de povos e comunidades tradicionais. O prazo de levantamento termina em julho de 2018. Os dados vão servir para a implementação de políticas públicas e também para a criação de cursos de capacitação para o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. De acordo com os conselheiros, a ação das caravanas vai retratar de forma mais efetiva as diferentes realidades das crianças brasileiras. As políticas que são criadas para os grandes centros ou para o sul e o sudeste, ela não atinge, não resolve o problema da minha região, que é uma região que os rios que são as estradas, a dificuldade que tem de chegar, as comunidades ribeirinhas que ficam muito distantes e que nada chega de política para aquelas crianças e adolescentes daquele lugar. Há experiências também exitosas nesses estados, na política de proteção, na política do próprio socioeducativo, de participação desses jovens em atividades profissionalizantes, que é necessário, através dessas caravanas, conhecer, dialogar e, acima de tudo, construir, respeitando as diferenças. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou que o diálogo com os conselheiros locais vai ser importante para gerar transformações positivas na sociedade. São as crianças brasileiras que precisam de nós, e nós temos a obrigação de cuidar delas, porque serão estas crianças os comandantes deste país que muito precisa de nós. Não aguardemos que o governo estadual, federal ou municipal faça, não. Nós também, como brasileiros, temos a obrigação de fazer. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 11 anos. Lei que é um marco histórico na defesa dos direitos das mulheres. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a lei é a terceira melhor e mais avançada no mundo em relação ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. E em todos esses anos, a legislação vem se tornando conhecida. 98% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Os números se refletem em denúncias e processos de casos de violência doméstica. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 200 mil novos processos foram abertos no ano passado e mais de 280 mil medidas protetivas foram publicadas para proteger as mulheres em situação de violência. Neste mês, o governo federal vai promover uma série de eventos para tornar a lei ainda mais conhecida. Entre eles, a inauguração de uma Casa da Mulher Brasileira em São Luís do Maranhão. A casa reúne no mesmo espaço serviços de acolhimento à mulher vítima de violência, com atendimento psicossocial e alojamento. E para você ter mais informações ou até denunciar casos de violência contra a mulher, ligue 180. A ligação é de graça e você não precisa se identificar. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho